O interessante, gente, é que quando a gente mora no sítio, né, por exemplo, eu morava no sítio Figueiras, que é município de Moita Bonita, mais uma vez, né, Jaque? Né? Moita Bonita, que é a minha cidade natal. Moita Bonita tá mais falada do que eu tava falando. É, o prefeito de Moita Bonita, a gente não botou assim, tentou falar nele, na cidade, né? É que é a minha terra natal, gente. Quando eu morava lá... Mas fica lá onde o vento faz a curva. Olha, é uma cidade bonita, ela diz o nome, né, Moita Bonita. Quando eu morava lá no município de Moita Bonita, no povoado de Figueiras, no caso, no sítio, a zona rural mesmo, onde tem maiada, enfim. Aí, os vizinhos mais perto, 300 metros, até 500 metros, ou até mesmo quilômetro. Você não já falou isso, não. A Jaque é vista, né, gente? Aí, escuta, aí o povo costuma dizer assim, meu vizinho. Mas, na verdade, a gente nem vê quase uns aos outros, né, por causa que tá na roça, tá ali e dali. Aí, com mais ou menos algum... Já rapazinho, eu fui morar na cidade, que é a tal da Moita Bonita, né? Aí, na cidade, tem a rua, casa de frente com frente. Não, sério? E lá eu fui morar numa casa e vi uma... uma menina bonita, né? Aí ela ficava na janela, ela na janela dela e eu na minha. Só de olho nela. Beleza. Aí, com o tempo, peguei a amizade, né? E o pai dela, aqueles caras, velho bruto, caras rochedos, caras cheias de caras machos, né? Aí, quando me via, que é que, ó, tá perto de minha filha, eu, não, eu tô brincando e tal, aí, né? Aquela coisa, aquela coisa. Mas aí, de tanta gente brincar, criou um afeto, criou uma malícia, né? Aí, eu ficava indo pra ela, indo pra mim, enquanto, bom dia, o pai dela notou essa... Esse interesse da minha parte e dela também. Aí, começou a dizer, não quero você brincando com esse cachorro. Aí, eu disse, caramba. Isso, até eu não sabia que seu nome era fonte das cachorinhas. Aí, pra porra, já. Sai fora. Aí, beleza, né? Eu já sabia, era. Sai fora, já. Termina a minha conversa. Aí, beleza, né? Aí, já que é bicha, gente, não, já que é bicha, né? Gente, eu tô numa gripe. Ah, o pai tá numa gripe de cachorro da porra. Aí, se eu dizer, aí, quando eu ficava ali brincando com ela, ele aparecia. Padre, sai do pé desse cachorro. Não tinha nem uma molesta, não. Quando ele saia pra roça, a gente aproveitava pra brincar. Quando ele apontava na esquina, já estava com esse cachorro de novo. Eu dizia, ah, que filho da píola. Sempre assim. Quando, pra um dia, né? Ele chegou pra mim e disse, olha. Seu cachorrinho safado. Eu não tô ligando que você... Não anda, não. Que isso aí, pra mim, não importa. É que você tem cara de cachorro. E minha filha só tem 13 anos. Eu dizia, rapaz, eu só tenho 14. Sim, mas safaste. Beleza. A gente ficava que nem aqueles casalzinho. Não tem aquele filme que é... A dama e o vagabundo. A dama e o vagabundo. Que é dois cachorrinhos que pega o macarrão e... Eu era o vagabundo, né? E era a dama. Eu ficava na minha janela olhando pra ela. Só babana. Parecia aqueles cachorrinhos quando chega na frente do restaurante e tem aqueles galetos. Só olhando, assim, que eles é mole. De tanto eu me chamar de cachorro, eu já tava latindo. Eu era doido. Beleza. Aí, quando o dia, teve uma quermesse. Aí eu digo, pronto, lá na quermesse eu vejo ela. Tava doidinho. E ela dizia que gostava dele. E eu dizia que gostava dela. Mas tanto o pai dela me chamar de cachorro. Eu acho que até já faleceu. Que Deus até, né? Até eu roubo, né? Aí, beleza. Continua no meio da quermesse. Olha ela lá com aquele vestido rodado. Bonito. E eu peguei aquelas calças top. E hoje é jeans. Mas naquele tempo era top. Calça top. A conga. A conga. Quem nunca teve conga aí? Deixe no comentário. Azulzinha com bico branco. Era conga. Eu arrumadinho. Aí me levaram pra minha cadeia de rodas, né? Acho que era só espiar. Quando eu tava quase conversando com ela. Ele no meio de todo mundo. Só ele perdeu esse cachorro. Ele não dá certo, não. Aí demorei porque ia rodeando por lá. Daqui a pouco ele tava assim distraído. De costas. Menino. E eu disse. Agora ele vai me pagar. De tanto ele me chamar de cachorro. Ele vai ver o que é bom pra ele. Eu peguei a minha cadeirinha e empurrei. Com as mãos assim, né? No lugar das rodas. Cheguei de perto dele. Desci. Viu uma dentada na canela dele. Toma a dentada na canela dele. Ele. Tu é doido, Evânio. Agora você acertou meu nome. Você acertou meu nome. Filho da amulesta. De tanto você me chamar de cachorro. Dê no dentada na canela que ele disse. Tu tá doido, Evânio. Eu doido não, filho da amulesta. De tanto tu me chamar de cachorro. Virei cachorro. Virei um cachorro agora. Beleza. Quando ele sai assim. Eu vou até me vacinar. Vai vacinar tu. Tu é um cachorro tu. Filho da pila. Beleza. Quando cheguei perto da menina. Ela veio pra mim e disse. Meu Deus. Bem que meu pai disse. Você é um cachorro mesmo. Você afasta de mim. Perdi a mulher. Fui morder a canela do pai. Perdi a mulher. Pocado. De tanto cachorro que ele me chamou. Eu fui morder a coroa. Oh. A canela do coroa. E acabei latindo. Mas foi de saudade e de solidão. Porque a mulher me quis mais. Foi uma história verídica. Verdadeira que aconteceu comigo. Lá em 95, 96. Quem gostou dá like, compartilha. E Deus abençoe todos. Obrigado pelo carinho. Eu acho que a mulherava mais não. Eu acho que é um câu... Aí vocêโ... Obrigado.